As vacinas foram trazidas a Pato Branco pelo chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo. Foram encaminhadas 1.690 doses para serem distribuídas aos 15 municípios que compõem a regional. Anderson explica que as vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, também serão aplicadas em duas doses, mas o intervalo entre elas é maior. Três meses hoje foi informação que o secretário nos passou, probabilidade deste tempo diferenciado da demais, também até a própria embalagem dessa, ela é, por que eu falo isso? Porque a outra era monodose, vinha num frasquinho, essa num frasco são 10 doses, então nós temos que ter uma otimização, por isso toda essa preocupação, porque após aberto já na primeira dose o frasco, deve-se de imediato, em pouco tempo, você já disponibilizar para os outros para não termos perda nenhuma. Com a distribuição rápida destas doses, já no domingo, a expectativa é que a campanha de imunização contra o coronavírus continue nesta segunda-feira em todos os municípios da região sudoeste. Ainda na manhã de domingo, boa parte dos municípios já havia feito a retirada das doses. Para Pato Branco foram destinadas 630 doses e, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, os imunizantes continuam sendo aplicados neste momento em profissionais da área da saúde. Nós temos ainda os trabalhadores da saúde para vacinar, nós recebemos em torno de 630 doses, agora nós vamos fazer as contas de quantas pessoas e que estratégia nesse segmento a gente vai usar para utilizar essas doses, uma vez que nós não vamos cobrir todas. Então é isso, é passo a passo, é dose a dose e dessa forma a gente vai se organizando. Anderson também falou sobre as duas vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial aqui no Brasil. As duas contam com duas doses. Não há nenhum estudo científico que faça uma negatividade do intercruzamento de doses, de fabricantes, mas é prudente que isso seja estabelecido e também de pronto o governo já reservou as primeiras doses, perdão, a segunda dose da primeira leva para a Coronavac em Curitiba, que assim que completar os dias necessários, já vai ser disponibilizado para aquelas pessoas que o fizeram já tomarem a segunda dose.